E tem zagueiro argentino de 1,95m sendo disputado por Palmeiras e Corinthians vídeo de hoje do canal do Nicola, traz bastidores dessa história e conta também sobre o Flamengo numa enorme sinuca de bico. Renova o contrato do Gabigol pagando um caminhão de dinheiro, você vai ter acesso às cifras ou corre o risco de perder alguém que custou 96.900.000 reais. Preciso te atualizar sobre São Paulo, Pedro Raul está descartado. Existe chance de Leandro Damião ser contratado? Falo também sobre o Cruzeiro muito perto de anunciar Gabriel Veron como seu novo reforço. Já o Atlético Mineiro está bem perto de fechar com Gustavo Scarpa. As últimas do mercado, Botafogo de Olho e Lucas Halter. Tudo o que você precisa saber pra começar a quinta-feira super bem informado, beleza? Antes deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo o que tá rolando com o seu clube do coração pra não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações e não esquece de deixar like pra que esse vídeo chegue pra mais pessoas. Fechado? Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de aposta ganha parceira do canal do Nicola que te dá 5 reais de aposta de graça. Como é que faz? Você clica no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro automaticamente. Você tem 5 reais pra fazer a sua primeira aposta, nem precisa fazer depósito pra ter direito a essa vantagem. Tô colocando na tela jogos dessa quinta e sexta-feira com os meus palpites pra te ajudar a se consagrar nessa quinta-feira. Campeonato Espanhol com Alavés e Real Madrid. Vou de vitória do Real Madrid. Já o Girona, grande surpresa do Campeonato Espanhol. Faz jogo difícil contra o Betts. Tô imaginando a vitória do Girona. Na sexta-feira tem final do Mundial de Clubes Manchester City e Fluminense. Vou de vitória do City. E você? Manja de futebol? Gosta de dar seus pitacos? Então vem se divertir comigo na aposta ganha e aproveitar essa enorme vantagem. Clica no link que tá no comentário fixo, faz seu cadastro e a primeira aposta de 5 reais é por conta da casa. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação tem muita coisa legal. Quero começar falando sobre o Botafogo, que tem interesse em contratar Lucas Houters. Zagueiro de 23 anos de idade, pertence ao Atlético Paranense e esteve emprestado no Campeonato Brasileiro ao Goiás. Tem só mais um ano de contrato com o Furacão e o Atlético está pedindo 20 milhões de reais pra negociá-lo. Houters chegaria para o lugar de Adrielson vendido para o Lyon. Bora contar também que Moisés, atacante que pertencia ao Fortaleza e foi ao Cruz Azul, está perto de voltar ao Lyon. A esposa do atacante, a Thay Araújo, chegou a fazer uma postagem no story com a imagem de Fortaleza ao fundo. Ela estava num voo afirmando que a família estava voltando. A frase é a seguinte, abre aspas, Um novo ciclo e um novo ano se inicia em uma antiga casa. Ela ainda completa dizendo que a família foi muito feliz por lá. Quero contar também que o Vevaren Nagasaki, time japonês, emitiu uma nota oficial reclamando da postura do Santos, que já anunciou o Fábio Carilli, treinador com quem o Vevaren tinha contrato por mais uma temporada. Detalhe, segundo o clube japonês, o Santos não procurou ninguém por lá pra discutir nem sequer o pagamento da multa recisória de 7 milhões e meio de reais. Pra completar o giro de notícias, preciso atualizar sobre a Supercopa do Brasil, o confronto que vai reunir Palmeiras e São Paulo, jogo está descartado de Brasília, pode acontecer. No Rio de Janeiro, em Manaus ou em Belém, essas são as alternativas estudadas no momento pela CBF. Pra arrematar, o América Mineiro está de olho no goleiro Ivan, que pertence ao Corinthians. É o segundo clube que caiu da Série A pra Série B a tentar a contratação do Ivan. Primeiro já havia sido o Santos. Na oportunidade, o Peixe sugeriu uma troca pelo Lucas Braga, Corinthians não se interessou. A saideira do giro de notícias destaque pro mercado de contratações do esporte. Muito interessante, com o goleiro Kaique França, com o lateral Lucas Ramon, zagueiro Luciano Castan e os atacantes Arthur Kaique e Zé Roberto. Bora falar agora sobre Gabriel Verão, muito perto de ser anunciado como o novo reforço do Cruzeiro. O Cruzeiro, Bahia, Internacional, Corinthians e o próprio Cruzeiro eram os interessados. O Cruzeiro avançou nas tratativas com o Porto e o anúncio deve acontecer a qualquer momento. Gabriel Verão ficará emprestado no Cruzeiro por uma temporada sem custos. O Cruzeiro só se responsabiliza pelo pagamento dos salários, algo na casa dos 500 mil reais por mês. A opção de compra também está definida, 10 milhões de euros. Exatamente quanto o Porto gastou pra comprar o Verão do Palmeiras em junho do ano passado. Importante contar que a opção de jogar no Cruzeiro foi do Gabriel Verão. Isso passa muito pelo fato dele se sentir protagonista ou com chances de ser protagonista no time mineiro. Ele chega pra ocupar o lugar do Bruno Rodrigues, que acaba de se tornar reforço do Palmeiras. Só pra arrematar sobre o Verão, atleta de 21 anos de idade, que já foi eleito o melhor jogador do mundo depois de um Mundial Sub-17, não tem conseguido jogar nesses últimos seis meses pelo Porto, uma única aparição, 45 minutos pelo time B. Ele se apresenta na volta das férias lesionado e nesses 45 minutos em campo pelo time do Porto B. Também se machuca, ao menos pro Cruzeiro. Ele chega sem lesão. Quero falar agora sobre o futuro de Gustavo Scarpa, Flamengo ou Atlético Mineiro? Tudo se encaminha pra que o Scarpa vire reforço do Galo. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dos representantes do Scarpa e quero trazer uma série de novidades. A primeira delas, o salário oferecido pelo Atlético é de 1 milhão de reais por mês, com impostos, além de pagamento de luvas. A luva é o prêmio pela assinatura do contrato. A proposta que o Atlético fez ao Nottingham Forest é de 4 milhões de euros. Dá pra dizer que as ofertas, tanto do Atlético quanto do Flamengo, pro Scarpa e pro Nottingham Forest são bem parecidas. O que vai pesar é a vontade do Scarpa e é aqui que vem a parte mais importante do meu papo com esse representante do atleta. A pessoa me contou o seguinte, abre aspas, Só pra arrematar, o Scarpa também conversou com o Felipão, com quem ele já trabalhou nos tempos de Palmeiras e sentiu que no Atlético ele vai ter enorme oportunidade de ser titular absoluto e protagonista na temporada de 2024. Só pra arrematar sobre o Scarpa, experiência muito frustrante no futebol europeu. Foram 10 jogos no Nottingham Forest, nenhum gol e nenhuma assistência. 11 jogos no futebol grego, no Olympiakos, nenhum gol e nenhuma assistência. Bora falar agora sobre quem não vai ser contratado pelo Vasco da Gama. Participei nessa quarta-feira da live do Mundo Ed, que é o canal aqui no YouTube do Edmundo Animal. E aí muitas pessoas, muitos torcedores do Vasco me perguntando sobre reforços. Foi repassando as perguntas pra uma fonte importante do Vasco e posso dizer quem não será contratado. Bruno Mendes, por exemplo, zagueiro que tá deixando o Corinthians de Graça. Foi especulado no Vasco, a minha fonte disse que não há negociação. Bruno, inclusive, já deve ter um pré-contrato assinado. Há quem garanta que ele pode se mudar pro Granada da Espanha. O Internacional e o Flamengo eram os maiores interessados no futebol brasileiro. Sobre Gil, atleta que deixou o Corinthians e está livre no mercado, também não será contratado. Outra pergunta que foi feita durante a live. Lucas Lima, pessoa do Vasco com quem conversei, tratou essa história como fake news. Vara a lembrança de que o Lucas Lima custa R$500 mil por mês no Santos e não fica na Vila Belmiro. Pra completar, indaguei sobre Fernando, volante de 36 anos de idade, que tá rescindindo o contrato no Sevilla. Pessoa do Vasco não descartou o Fernando, mas assegurou que ele não faz parte da primeira lista de reforços. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, por que tanta demora nas contratações? O Matos não costuma ser tão rápido. É que em outros clubes o Matos tinha mais autonomia. Ele continua cuidando das negociações, mas depois de acertar as possibilidades, os valores, ele tem de passar a submeter essas transações a uma série de aprovações internas por causa da 777. O Vasco já tem alguns desses negócios encaminhados, aguardando pelo crivo final do pessoal da 777. Sem que tiver qualquer novidade, eu conto pra vocês. Combinado? Bora falar agora sobre o São Paulo e a busca por um centroavante. Só pra contextualizar, Tricolor já fechou com Érica, atacante que vem do Ceará de graça, ponta direita. São Paulo também contratou o Luiz Gustavo, ex-volante da seleção, pertencia ao Alnácer até a metade do ano, chega a 100 custos. Terceiro reforço anunciado ao longo dessa semana, o Bobadilha, 22 anos de idade, paraguaio. Uma das sensações do futebol paraguaio com a camisa do Serro Portenho. Investimento de 3 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos. Quarto reforço tem tudo pra ser o Ferreirinha. Distância entre o que o Grêmio pede e o que o São Paulo oferece é pequena, 500 mil euros. O São Paulo ofereceu 1 milhão de euros parcelado. O Grêmio quer 1 milhão e meio de euros praticamente à vista. Isso deve ser superado nos próximos dias. O Ferreirinha tem tudo pra ser o quarto reforço do Tricolor. Vale a lembrança de que Ferreira e São Paulo já tem um acordo verbal em relação a salários, direitos de imagem e luvas. Faltará o centroavante reserva pro Caleri, lugar que foi ocupado pelo Erisson, que foi devolvido ao Botafogo. Primeiro nome que surgiu com mais força de Pedro Raul. Já contei pra vocês que o Toluca, dono dos direitos econômicos do Pedro Raul, que é 5 milhões de dólares que ele investiu pra comprá-lo. O São Paulo não tem nenhuma intenção de gastar tudo isso com um reserva. Leandro Damião, centroavante veterano, passagem por vários clubes, fez sucesso nos últimos 5 anos no Japão, vestindo a camisa do Kawasaki Frontale. Não permanecerá nesse clube e está no mercado, em busca de alternativas. Consultei uma fonte minha no São Paulo, perguntando se o fato dele estar livre poderia ser um trunfo pra que o negócio avançasse, pelo que percebi, a chance de Leandro Damião ser contratado é muito pequena. O São Paulo não pretende fazer investimento alto para o reserva do Caleri. Mas, Nicola, o Damião tá livre. Sim, tá livre. Mas vai exigir, entre salários, direitos de imagem e luvas, uma condição financeira que o São Paulo não pretende ter para um reserva do seu centroavante. Bora falar agora sobre o novo contrato de Gabigol, que não foi assinado pelo presidente e a enorme sinuca de bico em que o Flá se meteu por causa do atacante que é pretendido pelo Corinthians. Bora lá. O Gabigol tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro de 2024. Ou seja, se não houver uma renovação nos próximos dias, a partir de julho do ano que vem, o Gabigol pode assinar um pré-contrato e se mudar para qualquer clube do Brasil ou do mundo na virada de 24 para 25. Detalhe, se isso acontecer, o Flamengo desperdiçará R$ 96,9 milhões. Foi esse o valor investido lá atrás, quando da sua contratação, R$ 90 milhões para compra junto à Inter de Milão, outros R$ 6,9 milhões com pagamento de comissão. Para que evite o risco de perder todo esse dinheiro, o Flamengo vai precisar assinar o contrato de renovação com o Gabigol. Em outubro, os homens do Departamento de Futebol Marcos, Brás e Bruno Spindel haviam chegado a um acordo para a extensão do contrato do Gabigol, um novo vínculo de 5 anos, passando a valer em 2024 e se estendendo até 2028. Mas esse contrato foi barrado pelo presidente Rodolfo Landin e também pelo Departamento Financeiro. E aqui que vem os números assustadores divulgados pelo pessoal do Globo. O salário do Gabigol passaria a ser de R$ 2 milhões por mês. Está longe de ser uma enormidade. Só para lembrar, o Luizito Soares, no Grêmio, ganha R$ 2,2 milhões por mês ao longo do ano. O Dudu ganha R$ 2,1 milhões no Palmeiras, nem está jogando porque está machucado. Mas, se os R$ 2 milhões de salário não são o grande problema, o Gabigol exigiu e havia conseguido do Departamento de Futebol, bônus, uma luva. Um prêmio pela assinatura do contrato de R$ 54 milhões. Essa grana seria diluída ao longo dos 60 meses de contrato. Para ser mais específico, ele receberia esse dinheiro a cada seis meses. Bonificações a cada seis meses com valores que vão aumentando conforme o passar do tempo. Mas, para fazer uma conta rápida, para facilitar o seu entendimento, se você dividir R$ 54 milhões por 60 meses, que é o tempo de contrato, você chega a um valor de R$ 900 mil por mês, que seria acrescido aos R$ 2 milhões. Dessa maneira, o Gabigol passaria a ter R$ 2,9 milhões mensais, se tornando o mais bem pago da história do futebol brasileiro, ultrapassando inclusive o Abel Ferreira, que ganha no Palmeiras R$ 2,8 milhões. Não para por aí. O Gabigol também exigiu uma série de bonificações atreladas a títulos e performance, além de um camarote à sua disposição para todas as partidas do Flamengo ao longo dos cinco anos de contrato. O Landin decidiu recuar em relação a essa renovação de contrato. Disse que o Gabigol vai precisar mostrar serviço no primeiro semestre de 24. Isso irritou demais ao Gabigol e também a seu empresário, o Júnior Pedroso. E eu não descarto que o Gabigol vá embora agora, nessa janela de transferências. Será que vai para o Corinthians? Tenho dúvidas. Mas para o exterior, se pintar proposta razoável, é capaz de o Flamengo acelerar esse processo. Bora fechar o vídeo com informação importante e exclusiva. Corinthians e Palmeiras têm interesse em relação ao mesmo zagueiro. Trata-se de Zaid Romero. Esse é um atleta argentino, canhoto, de 24 anos de idade e 1,95m de altura. Você já ouviu falar sobre o Zaid Romero? Pois bem, jogador que pertence ao Estudiantes, titular absoluto no clube de La Plata nessa temporada. Já havia jogado na LD1 no ano passado. O Zaid fez, em 2023, 37 jogos com dois gols e uma assistência. O interesse do Palmeiras havia sido revelado dois dias atrás pelo diário Olé, que cobre os clubes na Argentina. A informação sobre o interesse do Corinthians me foi contada por uma pessoa que acompanhou o Augusto Melo na viagem pelo Uruguai e Argentina. O Augusto se encontrou com o presidente do Estudiantes. Um dos representantes desse atleta já havia feito o meio campo para falar bem do Zaid Romero. E o Corinthians pediu mais detalhes porque tem a intenção de contratá-lo. A ideia do Corinthians é contar com o Veríssimo e também com o Zaid Romero para formar sua dupla de zaga para 2024. Vale a lembrança de que o Gil foi embora, salário de 1,3 milhão por mês. Bruno Mendes também foi embora e não se descarta outras saídas. Importante contar que a pedida dos Estudiantes em relação ao Zaid Romero, hoje gira na casa dos 6 milhões de euros, está completamente fora da realidade. Há um acordo verbal entre o atleta e os Estudiantes de que em caso de proposta de 4 milhões e meio também sai negócio. Mas o Corinthians trabalha com cifras inferiores. Timão tenta, com a ajuda de investidores, chegar a 3 milhões e meio de euros para tentar bater o martelo e fechar com o Zaid Romero. Canhoto, 1,95m, extremamente forte e também bom no jogo aéreo, não é todo lugar que você encontra um jogador desse porte e desse nível. Só para fechar o vídeo, bastidores do Palmeiras, de quem falei agora há pouco. Caio Alexandre deu uma entrevista nas últimas horas, admitindo, perguntaram para ele sobre as negociações com o Palmeiras e a resposta foi, abre aspas, não é novidade para ninguém que estamos em negociações, mas o que for decidido, vou ficar feliz. E a saideira do vídeo de hoje, vocês vão lembrar que na terça-feira o Fui Clear contou que o Abel Ferreira esteve no centro de treinamento do Al Saad, o clube do Catar que tentou a contratação do técnico português. Até a noite dessa quarta-feira, a assessoria de imprensa do Abel seguia insistindo de que não havia conseguido contato com ninguém do Abel para confirmar ou desmentir a notícia. Se é do interesse do Abel desmentir, negar que ele estivesse no Catar, eu acho que o pessoal da assessoria teria encontrado o Abel. Mas tirem as suas próprias conclusões, estou de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Beleza? Esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal, nos encontramos mais à tarde. Abraço, tchau! Abraço, tchau! Abraço, tchau!